E aí galera, estamos aqui na garagem 00 e vamos lá, por favor, acho que não precisa apresentar esse pessoal, mas por favor se apresenta. E aí, show de bola, estamos juntos, camisou, é você aí que está aí do outro lado, muito obrigado por assistir esse vídeo, primeiro agradecimento é por você assistir esse vídeo, é porque você vai estar fazendo uma ação do bem, você vai ser o cara do bem, ajudando a gente, tá, está aqui nosso amigo Alves, na garagem 00, Rubens, é o Rubão, eu esqueci o nome dele, Nildo, Nildo de novo, é um careca lindo, gostoso, cheiroso, e parece que acabou de sair do Game of Thrones, e olha o peitoral dele, olha o peitoral dele, então essa galera, o Otávio, o Otávio com a bigode que está aí, vocês já conhecem o canal dele, E minha esposa, a linda maravilhosa, que está filmando a live, Dona Diva, Dona Diva, ah Dona Diva, tudo bem com a senhora, vem cá lá, filmando lá, é isso aí, no qual intuito, essa motocicleta aqui, é uma CB400, a no 82, tá, Essa motocicleta é do nosso amigo Danilo, ela será usada, tanto ela quanto o motor do Otávio, que vocês conhecem, do Otávio com a bigode, Para fazer o teste de um carburador, é um carburador único, é um carburador especial, é um carburador japonês, tem alguns suportes diferentes, tá, E esse carburador foi feito pelo Artigas, Grande Artigas, Grande Artigas, o mestre dos carburadores, link no izinho, é, vou botar o link aí para vocês aí, O Artigas, ele conquistou esse carburador, foi uma conquista que ele teve, ele conseguiu esse carburador, a coisa mais rara que tem, A gente vai mostrar as diferenças que ele tem, e ele decidiu doar esse carburador, né, mas de que forma ele decidiu doar? Ele nos doou para que pudéssemos fazer um sorteio desse carburador, é, é um sorteio com valor bem pequeno, tá, E essa renda que será gerada, essa renda, ela será convertida em doação, doação para uma casa que cuida de crianças menores abandonados, infância e juventude, Aqueles catarretinhos, é, que é o futuro do Brasil, são aqueles que mudarão esse país daqui para frente, São eles que vão mudar a nossa constituição, são eles que vão melhorar as nossas leis, são eles que construirão essa nação, Quando nós nos formos, eles ficarão, e a gente vai ajudar a eles se tornarem homens, mulheres do bem, educadas, é, alfabetizadas e instruídas, E se possível, se Deus quiser, ser bezeiros, né não, motociclistas, mas agora, agora eles precisam de ajuda, agora eles precisam de auxílio, E aonde você entra nessa? Você aí, seu Zé Ruela, você aí que está assistindo, compartilha essa, esse vídeo, é, participa desse sorteio, Prestigir essa filmagem, é, com o maior número de pessoas, por quê? Porque você é uma pessoa do bem, você é um motociclista, você é um amigo, E eu tenho certeza que você vai colaborar, é uma pequena gota, mas você vai ajudar, tá? É, é, intuito, qual que é o intuito disso aqui? São vários aspectos aqui, que a gente vai mostrar, um deles a gente acabou de apresentar para você, que é o evento, O evento do sorteio, e arrecadar dinheiro e tudo mais, agora, o segundo ponto é o ponto técnico, ponto mecânico, Para você aí que é mecânico, para você aí que é cebezeiro, amante da sua motocicleta, Você que tem a sua oficina e tem dificuldades em acertar carburadores, dificuldades em entender a carburação, Então, a gente vai mostrar para você, passo a passo, como fazer com que você entenda como um carburador funciona, E entenda como regular um carburador, tá? Não é fácil, não é fácil, é, e olha o tamanho da nossa responsabilidade, estamos numa live, Minha esposa está filmando ali, então, se der certo, se der tudo certo, ótimo, legal, Mas a chance de dar errado também é muito grande, tá? Então, é uma responsabilidade muito grande nossa aqui, mas a gente é brasileiro, a gente é cebezeiro, Somos bons mecânicos e vamos lá, vamos para cima, tá? Bom, um dos intuitos, a primeira prerrogativa aqui, Comprei um carburador, um carburador novo, revisado, né? Dificilmente será zero quilômetro, normalmente será um usado, reparado, tirou da caixa, né? Não é plug and play, não é. O Brasil é um país muito grande, e por ele ser um país grande, existem climas diferentes, Altitudes e topografias diferentes, e diferentes qualidades de combustível, tá? Então, a sua motocicleta aí no Nordeste, nossos irmãos do Nordeste, Um forte abraço para vocês aí do Nordeste, do Norte, do Amazonas, de Manaus, Pessoal do Norte do Brasil, tem um clima, tem uma topografia. Agora você aí do Sul, nossos amigos sulistas aí, um beijão, um abração para vocês todos aí, Vocês têm um tipo de clima, vocês têm um tipo de temperatura, um tipo de topografia. A regulagem para vocês são diferentes, a regulagem para ambos tem diferença. Então, se você comprou o carburador, como o nosso amigo Artigas aqui, ele é de Santa Maria, do carburador, ele fez a regulagem do carburador para ele lá, ele testou em duas motos. Ele colocou, fez uma regulagem e ficou maravilhoso. Só que quando chegou aqui em São Paulo, acho que... Você sabe aqui que eu estou de lá? Não sei, não faço a menor ideia, mas... Eu estou lá, né? É, mas deve ser, deve ser alto lá, né? Deve ser mais alto. Você que souber aí... Eu acho que é mais alto. É mais alto? Eu acho que é mais alto. Tá, você que souber aí a diferença entre atitudes aqui de São Paulo, com o pessoal de Santa Maria, lá de Santa Calimbra, do Santa Catarina, do Sul, Rio Grande do Sul, um abraço para o pessoal do Rio Grande do Sul, avisa para a gente aí. Então, existe a diferença na regulagem do carburador. A gente vai tirar o carburador agora, vamos apresentar o carburador para vocês, e acompanha aí, tá? Compartilha, por favor, compartilha lá, a live aí. Joia? Começou! Esse carburador aqui é coisa maravilhosa, cara. Esse carburador aqui tá lindo. Dá uma olhada no detalhe dos parafusos, cara. Tudo brilhando, cara. Dá uma olhada, pessoal. E esse aqui, o suporte dela, o suporte do cabo do afogador é diferente. Esse aqui, esse suporte, ele é vertical. Ele não é horizontal como você tem aí na sua moto. Esse aqui foi um dos primeiros carburadores que vieram para o Brasil. E esse suporte aqui, ele é diferenciado. Ele vem por aqui, tá vendo? É... Japonês, cara. Japonês. Esse carburador aqui, o Artigas disse para mim que foi pouquíssimo rodado. Teve uma quilometragem muito baixa, tá? Vamos mostrar para vocês aqui na bancada, aqui em cima, como faz para você, no início, para você fazer uma pré-regulagem antes de instalar o carburador, tá? Na motocicleta. Primeiro, antes de tudo, preciso dizer uma coisa. Caburador. Caburador, ele não é responsável por tudo na moto. Ele não assuma total responsabilidade pelo perfeito funcionamento do motor. Então as pessoas vão muito para cima de caburador. É igual o cara que tem uma suspensão ruim, ele acha que trocar amortecedor resolve todos os problemas. E aí, de repente, ele tem folga em pivô, folga na caixa de direção. Motor é a mesma coisa. O cara tem um motor que não está com um funcionamento muito legal, a primeira coisa que ele vai para cima é do caburador. Mas, às vezes, o que acontece é que ele tem uma válvulas desreguladas, taxa de compressão muito baixa, está sem avanço no caburador, ou seja, a bobina de avanço no estator não está tendo avanço. Tem vazamento nos coletores de admissão. Os coletores de admissão acabam por não trocar os coletores. Essa moto em si, na verdade, esse motor é novinho. Eu acabei de fazer esse motor. Esse motor não tem mil quilômetros rodados. Desculpa, Diva. Tá? Então os coletores são novos, as válvulas estão reguladas, a taxa de compressão desse motor está altíssima, ele ainda está amaciando. Então, para esse tipo de problema, eu não preciso revisar isso. A única coisa que eu vou revisar, que eu vou recolher de novo a informação é do avanço. Eu vou mostrar para vocês como se faz. E por que o avanço? O avanço é um recurso elétrico utilizado pelos engenheiros para que antecipassem o tempo da explosão, para que você tenha uma taxa de compressão, uma explosão sob a taxa de compressão altíssima. Então você pega exatamente o ponto onde quase está no ponto máximo superior e aproveitar aquela taxa de compressão altíssima. Para que você ganhe potência na aceleração, nas arrancadas. Em motores à ignição, sem componentes eletrônicos, esse avanço é um recurso usado de forma limitada ainda. Já os motores à injeção eletrônica, esse recurso de avanço acabou sendo usado em outros tipos de situações do motor, ganhando um pouco mais de torque em algumas situações até mesmo no momento que você vai pedir um watt, que é a aceleração total, ou então quando você liga um ar-condicionado e tudo mais. Então às vezes você tem um problema de avanço na sua moto, e você põe lá e ela é ruim de acelerar. Você vai acelerar e ela é ruim de acelerar. O nosso amigo Artigas trouxe esse cabrador e ele mandou alguns giclês sobressalentes. Ou seja, ele mandou os giclês originais da motocicleta, da moto, e ele mandou também alguns giclês que ele confecciona. Ele confecciona esses giclês. Por quê? Porque combustível brasileiro é complicado. Mas nenhum deles é tão ruim quanto o combustível do paulistano, do paulista. Aqui é complicadíssimo. Aqui é muito difícil. Você escolher um posto de confiança é você escolher algo que você seja enganado com menos frequência. Contudo, ainda cabe dizer que alguns postos de combustíveis fazem isso, tá? Para que eu não tome um processo no meu bumbumzinho, tá bom? Mas enfim. Então o Artigas acabou descobrindo que ele melhorando um pouco o giclê de média, que normalmente na CB400 ele vem com 78, ele passou ele para 80, tá? 80. Lembrando que esse carburador aqui, ele serve tanto em 450 como CB400, tá? Eu vou voltar com os giclês originais que estavam na moto, tá? Vou colocar aqui o giclês que ele mandou para mim. Nós retiramos os giclês com a medida original, que existe na motocicleta, tá? Aqui é o 78, e nós vamos colocar os giclês que o Artigas disponibilizou, que são o 0.80 para situação de média, tá? São os giclês de média. Vamos ver se eu consegui enxergar eles aqui. São esses aqui que ele fez. Esses aqui são 110, tá? Pode estar até maçante, galera. Eu sei que pode estar até maçante aí, mas é que é importante. A gente precisa deixar esse carburador zeradinho, tá? E eu retirei também, eu retirei também o giclês de lenta. Para vocês que não conhecem o carburador de CB, ou que tem o carburador de CB, mas não sabem o que é um giclê de lenta, esse aqui é o giclê de lenta, tá? E esse aqui é o original dela, o giclê de lenta original. O Artigas falou para mim que nem varetar, ele varetou porque ele está na medida corretinha. Ele está direitinho. Por que a gente tira o carburador? Toda vez que você tira o carburador para fazer qualquer tipo de manutenção, tira o giclê de lenta e limpa ele, porque ele é o giclê mais complicado. Existem furos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ir junto com você aqui. Existem furos aqui, olha, que passa o bigolino do saco do chato do pernilongo, tá vendo? Vamos ver se consegue dar um zoom melhor. Olha, que coisa linda, tá vendo? E ele é o mais complicadinho, cara, por quê? Porque esses orifícios, eles são muito pequenos, cara. Esse difusor aqui, ele é muito pequeno. E esse furo aqui, por sua vez, tá vendo? Eu acredito que até entupiu, ó. Até acredito que entupiu. Tá vendo? Ele é complicado, cara, ele é complicado. Às vezes acontece dele entupir mesmo. Isso aqui, ó. Essas três torres são as casas onde vão os orifícios calibrados. Os orifícios calibrados são os giclês. Esses giclês, eles são de forma variável, de medida variável, porque ele pode alterar com relação ao clima, ao país, ao lugar onde vai, ao combustível. É por isso que o carburador sai com ele com a possibilidade de você modificar a abertura. E outro motivo é que se ele entupir, você consegue tirar para poder fazer uma manutenção. Para você conseguir fazer a desobstrução. Como aqui a gente está fazendo, o roubão ali, a gente tirou o giclê de média, colocou aqui, mergulhou aqui, a gente viu que estava entupidinho. Então, a gente, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Acabou de sair até uma sujeira lá, ó. Acho que vocês aí não vão conseguir enxergar. Mas aqui saiu até uma sujeirinha lá, ó. Vamos lá. Tá vendo? Tenta chegar mais próximo. Mais próximo. Aí, ó. Saiu até uma sujeirinha lá, ó. Tá vendo? E esse é o giclê de lenta. Esse é o giclê de lenta, o giclêzinho mais complicado, tá? A gente, a gente está com as duas cubas preparadas. Uma com detergente e uma com querosene. As duas ultrassônicas. Você quer que mergulhe aqui, qual solução? Tem detergente e tem querosene. Cada uma em uma cuba. É, detergente remove óleo. Né? Isso. Ah, eu acho que é detergente. A gente coloca na cuba ultrassônica. Isso. Por que ele está falando de cuba ultrassônica? Por que limpar um giclê? O que é um giclê? Giclê é uma porca com furo. Giclê é uma porca com furo, tá? Só que é uma porca de alumínio. E esse furo, ele é calibrado. Ou seja, a espessura que está aqui nesse furo, ela é mais precisa o possível. O possível. E o simples fato de você ir na sua casa, pegar um arame e enfiar aqui dentro para limpar, você estupra, você acaba estuprando. E você altera a vazão de combustível que passa por aqui. É por isso que alguns dos seus caburadores, um dos seus caburadores, existe uma regulagem talvez diferente um do outro. Ou um acaba guspindo e o outro não gospe. Ou às vezes o seu caburador realmente nunca fica bom porque você acabou alterando essa medida. Então, para as pessoas que vão fazer esse tipo de limpeza, se de repente você conseguir fazer isso aqui, olha, e a sujeira sair, jóia! Mas se for um caburador que ficou muitos anos parado lá, não é só porque você está conseguindo ver através do furo, não é só porque você está conseguindo ver que não tem sujeira lá dentro. Talvez você não esteja conseguindo ver exatamente a quantidade de abertura correta porque ainda tem a sujeira lá dentro. Então nós vamos mergulhá-lo no ultrassom com detergente na esperança de que a sujeira que esteja aqui seja algo gorduroso, porque o detergente destrói as moléculas de óleo e acaba tirando fora daqui. Se a gente perceber que não houve a desobstrução, então a gente parte para cima do querosene. Tá? Vou dar todos os dicas para ele, para ele poder mergulhar. Tá bom? O assunto pelo qual eu estava falando das casas, das torres onde existem os orifícios calibrados que são os jiclês. Essas torres aqui, esse caburador trabalha assim, agora ele está de ponta cabeça, ele trabalha assim, tá vendo? Dessa forma aqui. Então essas três torres, elas ficam assim, desta forma aqui. E a cuba está justamente aqui, nesta situação aqui. A cuba está aqui. E esses jiclês mergulham sobre a cuba. Então eu vou mostrar para vocês, ilustrar para vocês, como é o funcionamento de um cabrador. Como é que ele funciona. Imagine isso. Come on, come on. Imagine isso aqui, como se fosse isso aqui. Ok? Ok. Agora, imagine isso aqui. Imagine isso aqui. Como se fosse... Isso aqui, como se fosse um jiclê. Como se fosse uma dessas torres. E isso aqui, como se fosse o venturi do caburador. Ok? Como se fosse o venturi do caburador. Certo? Jóia. Se eu não mergulhar isso na água, eu vou apertar aqui. Só vai sair ar. Correto? Olha a janelona aqui. Eu vou meter água. Agora, agora, olha o que acontece quando eu faço isso aqui. Está vendo? A água vai junto. Você está vendo? É exatamente isso que acontece com o cabrador. Essa água que foi junto aqui, você pode entender que é o quê? Que é a gasolina. Que é o combustível. Está certo que a gente está fazendo ao contrário. O ar está entrando por aqui de forma pressurizada e passando pelo bico. O caburador, ele suga. É o motor que faz essa sucção e esse venturi que está aqui, o ar passa por aqui. Todos os carburadores à entrada é maior e a saída é menor para já provocar uma compactação do ar aqui. Ele entra maior e ele sai no orifício menor para já ver a compactação do oxigênio aqui. Aproveitando essa compactação, ela passa por aqui e carrega junto com ele o combustível que está aqui levando para o cabrador. agora, é dessa forma. É simples assim. É assim que funciona o cabrador. Agora, essa quantidade de combustível, ela pode se alterar e modificar baseado na quantidade de abertura da borboleta. Conforme você vai acelerando, você acelera aqui e a borboleta vai abrindo. Está vendo? A borboleta vai abrindo. Está vendo? E o fluxo de sucção, ou seja, o fluxo de massa de ar que passa por aqui é maior e a quantidade de combustível que se leva é maior. Conforme vai alterando a quantidade de combustível necessária, vão entrando em ações as diferentes torres de fixação dos orifícios calibrados que são os de clés. Conseguiu entender? Fácil? Deu para entender? Lógico. Deu para entender? Lógico. Legal. Mas aonde entra isso aqui? Aonde entra essa bendita dessa borrachinha? Porque às vezes as pessoas perdem ela e montam ela sem. Montam o carburador sem. Essa borrachinha ela simplesmente ela obstrui o alojamento onde vai ela obstrui o alojamento aonde vai o giclê de lenta. Por que? O giclê de lenta é o único giclê que ele não que ele não pode participar dessa dessa coleta direta da cuba para o motor. Ele não pode estar mergulhado direto no combustível porque senão você não tem lenta porque senão a sucção de combustível é de forma descontrolada. Então o que que o engenheiro fez? Ele tampou esse furo ele tampou esse orifício e a alimentação desse giclê vem pelo giclê de alta que é esse giclê aqui ó. Gordo burro não é no de alta é no de média é no de média gordo burro. E giclê não é de alumínio giclê é de bronze é de bronze pelo amor de Deus giclê de bronze onde você tava com a cabeça de falar que giclê de alumínio bicho burro. É por isso que você precisa ter essa tampa se você não tiver essa tampa a chance de você nem ter aceleração é muito grande que ela vai acabar sugando o combustível de uma vez da cuba tá? Deu pra entender? Se não deu pra entender manda uma pergunta aí tá? Manda pergunta vocês que estão na live aí tá bom? Eu entendi é então eu não liguei porque vai ressoar como funciona uma cuba ultrassórica? Vocês sabem como funciona uma cuba? Câmer Jó vem pra cá que eu vou ensinar a vocês como funciona uma cuba ultrassórica. A gente tem aqui dois exemplos de limpezas baseadas em ultrassom ou seja limpezas ultrassônicas. A gente tem aqui os bicos injetor uma máquina de fazer teste de estanquedade de bico injetor aqui você consegue fazer vazão teste de estanquedade abertura de leque e equalização se for mais de um mais de um mais de um bico os dois tem que estar injetando de forma parecida idêntica e acaba mostrando aqui mas essa máquina ela aproveita pra fazer limpeza do bico então você conecta os jumpers nos conectores de bico pra provocar abertura e pulsação das bobinas dos bicos injetores que aí ele vai abrir e fechar e esse ato de abrir e fechar auxilia na limpeza e ele mergulha aqui na cuba ultrassônica aciona a limpeza e ele fica lá dentro fazendo limpeza. Aqui já é preparado somente pra limpezas de carburadores o robão tira o carburador lá coloca aqui liga e aí esse carburador começa a receber um efeito ultrassônico pra limpeza. Mas o que que é isso? Como funciona isso? O som é vibração correto? E essa e essa vibração dependendo da frequência do som ela pode provocar uma vibração de forma bem considerável numa frequência bem pequena bem pequena os engenheiros os grandes engenheiros os engenheiros principalmente os engenheiros japoneses eles têm verdadeiro pavor de vibração porque a vibração ela é responsável pela maioria das desfixações de parafusos arrebites arruelas soldas estruturas uma vibração pode derrubar uma casa uma vibração pode desconectar um sensor pode desconectar um equipamento elétrico pode soltar um parafuso pode soltar uma porca por isso que se investiu muitos anos em como fixar um parafuso então existem fixações químicas fixações por arruelas e tudo mais só que a vibração ela consegue fazer com que a sujeira saia do local onde ela grudou pode ser aderente o quanto for mas a vibração fará com que ela saia fora então debaixo dessa cuba aqui debaixo dessas cubas existe uma espécie de um alto falante só que um alto falante sem a sua aba de morcego sem aquela película fina para que expanda o som de alta frequência se você vai olhar no seu alto falante da sua casa você vai ver que em volta dele tem uma membrana e essa membrana expande o som e ele se torna em alta frequência e você escuta música som ou seja só que esses alto falantes que estão aqui embaixo eles estão sem essa membrana estão apenas com a bobina recebendo do aparelho uma frequência de som muito fina muito pequena e esse som acaba se dissipando pelo líquido que você colocar aqui para auxiliar você acaba colocando um líquido detergente desengripante e essa vibração ela acaba por passar pelo elemento que está lá dentro e esse elemento que está lá dentro recebe essa vibração e a sujeira sai e a sujeira se desprega é muito útil porque o carburador é cheio das galerias cheio dos lugares inacessíveis que você não consegue pegar alguma coisa para ficar cutucando e também nem é aconselhável você ficar cutucando com aramezinho nos cantos do carburador para você não estuprar para você não alterar as medidas do carburador às vezes um carburador é condenado por quê? porque o cara que tentou limpar ele foi com tanto ímpeto para tentar desobstruir as galerias e acabou por alterando os orifícios e alterando a vazão do combustível tá? a gente vai ligar a Cuba só que o som vai ficar horrível de vocês ouvirem porque eles acabam interferindo nos equipamentos é isso aí o carburador já está aqui na minha mão tá? então a gente já colocou os ciclos originais eu já fechei toda a regulagem de ar aqui que eu vou deixar a abertura correta que o Artigas mandou para a gente a gente agora vai ensinar vocês a como usar aquela ferramenta essa ferramenta aqui para vocês tá? essa ferramenta é um vacômetro tá? ela é utilizada para que você encontre o fluxo de massa de ar idêntico para as duas câmeras ou seja para os dois carburadores tá? e como que a gente consegue fazer isso? é essa abertura essa essa esse vácuo esse vacômetro é preso a um parafuso aqui no cabeçote tá vendo? bem aqui em cima e diretamente no fluxo de massa de ar e aí a gente vai regulando as aberturas das borboletas das borboletas a maioria das pessoas acreditam que é regular para utilizar essa ferramenta de regular esse cabrador é através dos parafusos de regulagem de ar combustível mas não é é através desse parafuso aqui ó tá vendo? esse parafuso turn around melhorou? melhorou esse parafuso aqui é o parafuso que te dá o recurso de manipular a borboleta do cabrador secundário então você vai deixar o cabrador secundário igual ao cabrador messa cabrador messa aquele que tem o cabo aqui onde vai preso o cabo o cabo do acelerador tá? vamos lá? é... Rubão você já soltamos os parafusos a bandeja tá ali se sair alguma coisa mas é tudo puxado essa moto ela tá sem o cabo B tá vendo aqui ó que eu tenho somente o cabo A preso a ela tá? porque essa moto nós não terminamos ainda ela tá faltando o cabo B tá faltando o cabo do RPM algumas coisas estão faltando pra que serve o cabo B? rapidinho só pra vocês entenderem o cabo B normalmente é aquele que acompanha a abertura do cabrador ela vai preso no sentido oposto então quando você acelera um cabo puxa a borboleta e o outro cede pra abertura da borboleta né? mas o cabo B não é pra te auxiliar na volta da borboleta às vezes as pessoas falam assim a sua moto às vezes tá acelerada porque não tem o cabo B não, não é isso o cabo B não serve pra isso não é pra esse tipo de coisa o cabo B é pra evitar o efeito chamado STOL esse termo é muito utilizado na aviação vocês já ouviram falar em STOL STOL é quando o avião tá em planha ele dá aquela cabeçada pra baixo pipa se eu soltar o pipa às vezes você faz um pipa e você tá soltando o pipa em cabeça naquela encabeçada assim isso é um STOL tá? é o momento em que o fluxo de ar inverte momentaneamente de sentido e o que deveria subir tá descendo tá? isso acontece muito nos túneis de vento quando eles estão desenvolvendo carros pra corrida né? na aerodinâmica então o que acontece pega aquele cabraldozinho aí pra mim por favor o que acontece quando você está acelerando a abertura da borboleta ela chega num ponto que ela cria um vento ela cria um fluxo de ar em que ela pode passar ela pode passar por cima e por baixo da borboleta fazendo com que a borboleta passe por uma situação bem parecida a uma asa de avião então passa ar por aqui passa ar por aqui e essa situação pode provocar STOL é a borboleta de repente querer abaixar e fechar ou então às vezes ela fica até trepidando assim ela acaba trepidando e você pensa que você tem problemas de alimentação de encabrador então ela tem falhação de bobina mas é a sua borboleta fazendo STOL o cabo B é para evitar essa situação ou seja você tanto estica o cabo para você acelerar quanto você segura a estabilização então é uma coisa que você abre e fecha são duas coisas segurando a borboleta assim então a borboleta está o tempo todo fixada nos dois sentidos tanto por aqui quanto por aqui então se vier STOL ele segura tá é para isso que serve o cabo B eu deixei a abertura de A com 2,5 tá aqueles palafrozinhos embaixo que a gente tem no cabrador presta bem atenção aquilo é para regulagem ar combustível é para você alterar a mistura de ar combustível não é para equalizar a abertura de borboleta não é para você alterar o fluxo de massa de ar esposa nossa aqui imagina cara imagina um carburador ele é um Ford série japonês entendeu dificilmente a gente vai ter outro desse no Brasil dificilmente ainda mais com a qualidade que o Artigas fez nesse carburador é muita responsabilidade muito tá fechado tá fechado não tem não tem interferência do relógio das mangueiras neste momento aqui agora eu vou abrir como este vacuômetro não tem gel então quando você abrir abre pouco você que tem um que não é gel abre pouco então você não tem interferência do solavão na marcha lenta eu tenho dois fluxos semi idênticos mas isso foi porque eu deixei assim na luz da bancada lá na bancada quando eu fiz a bancada quando eu fiz a bancada eu dei um contra a luz né e eu consegui eliminar qualquer feixe de foto que passasse qualquer luz que passasse por isso que os dois estão semidênticos na marcha lenta tá e olha que lenta olha que lenta brota compartilha essa live aí por favor só ligou só foi bancada até agora vocês todos viram eu tirei o cabrador eu vim andando eu tirei o cabrador pus na bancada troquei o jipeiro vestindo a borboleta e coloquei aqui tá aí tá é possível que ninguém isso e aí eu tirei pra você tá bom dá pra ajustar mais eu vou abaixar eu já baixarei tá essa primeira puxada é por tempo assim no caso aqui vai dar uma raiva depois depois que ela aceita tem que você dar uma puxada não dá uma engajada genente isso é a mistura o cabrador precisa que tenha avanço tá avanço na ignição na motocicleta e o avanço você consegue verificar através da lâmpada strobo tá eu já expliquei vou explicar mais uma vez que o avanço é necessário pra que suba a taxa de compressão pra que na verdade a centelha venha no momento de uma taxa de compressão maior que assim você aumenta o torque do motor no momento da aceleração que é pro motor sair daquela situação confortável de inércia e entrar numa situação de RPM mais alto tá de estágio de partida né então vamos lá eu vou zerar aqui certo eu vou zerar aqui acabei de zerar a ferramenta vou dar partida eu vou botar o strobo pro estator e vou encontrar o ângulo da moto já tá mais um na câmera é um pouco diferente tá gente é ok é e eu acho tá bom tá com quantos RPM aqui? 20 RPM 276 276 276 286 Eita gente Vem comigo dar um rolezinho de CB400 Mas 400 ainda não tinha um lado Também era 450 Bom Esse É o carburador do seu Artigas O Artigo é Silveira A moto está bem gostosa Bem gostosa mesmo Acho que para Minha listada acho que eu tenho que ir para lá E aí gente, está gostando do vídeo? Esse é um vídeo diferente É para Explicar bem Eu vou dar a minha volta só para falar O que eu senti da moto Vamos ver Está forte O treino está bom Está bem melhor que o da minha Acho que eu não vou nem até a do estado Ou eu vou Vamos dar a esticadinha A 400 é diferente da 450 A 450 puxa um pouco mais Mas meu Está muito bom A carburação dela está bem legal É isso aí meu Eu gostei Está puxando Está puxando bem Está puxando bem Deixa eu ver aqui Olha Ficou top hein Carburador japonês É diferente Não é igual Não é igual o carburador aqui Que a gente tem nacional Normalmente eles estão muito melhor Cuidado Vamos passar aqui no canto de lombado Retomada gostosa É realmente uma moto Muito diferenciada gente Eu gostei Minha Minha variação Ficou bom Vale a pena Agora a gente vai testar esse carburador na minha Para ver como é que ficou E ver como é que dá o veredito aí Se o carburador vale a pena ou não Mas a minha concepção Na minha humilde opinião Excelente Muito bom Vale muito a pena É isso aí Costalino Herbert Agora eu estou meio perdido aqui Vou precisar do GPS Mas é isso aí gente Gostoso Foi aqui que eu virei Então acho que é aqui que eu tenho que voltar Valeu Partiu Eita gente Esse daqui é o carburador do Artigas Na minha moto Tá porra mano Bagulho tá da hora aqui gente Ó pra você que não Ó Aguentou Aguentou Segurou Isso que gente Não tá nada acertadinho aqui Do Do jeito que era pra tá Só tá meio colocado Nossa senhora Eu vou dar uma esticadinha na do estado Pra sentir ela gente Porque meu Não dá não Não dá uma esticada nela Ia ser uma Nossa senhora Ficou muito bom esse carburador Isso que faltou Alguns ajustezinhos mais finos É só tipo Peguei e vou meter louco Véi Vou meter o louco Bom Vamos lá Sentir o carburador do Artigas Meu Tá forte Tá forte Não tenho o que falar Tá gostosa de andar Gente Carburador é top E eu tô falando que eu tô querendo pra mim Que o meu carburador não tá nem metade desse Nossa senhora A lentinha dela tá nos 1500 Tá bem gostosinho Eu vou colocar lá Novo percurso Meu Nossa O bagulho ficou forte E eu vou falar pra vocês Não tá bem colocadinho Nem nada Não tá tudo certinho Do jeito que deveria tá Só colocou um carburador ali E ajeitou E veio E veio E ficou bom Ficou bom Não tá nem um pouquinho a desejar Cara Tá bem melhor que o meu Ó Com a senti Tipo só Só colocou e sentiu Já tá melhor que o meu Original Que foi Ajeitado E feito E tudo Que o Herbert falou Meu Fiz a minha Melhor afinação Aí Fá Beleza Então né Então Vocês viram Não equalizou Não fez nada Só que ó Ó Tá certinho Velho O Herbert ali Só fez com a mão Não fez com Meu Cê é louco Olha isso Cê é louco Cê é louco Tá bom demais Gente Olha Se você pensa Em participar Dessa rifa O que eu te falo Vale a pena Eita Deu um pulinho Aqui de leve Ó Pra vocês verem Se já não tem Muito freio Com ela natural Velho Com ela mais forte Agora tá com menos Tá muito gostoso Nossa senhora A moto tá mais acertada Até o freio motor Tá melhor E não é puxando o saco Gente É porque eu tô sentindo A minha moto melhor E eu não tô brincando Eu vou participar Dessa rifa Lógico Que é mais pra ajudar As crianças Mas Também quero Esse carburador Na minha moto Porque eu vou falar Pra vocês Que coisa legal E você Lança sorte Também Meu Participa aí Vai ter bastante Número Que eu posso dizer Que eu posso dizer A você Cara Você vai ter Um carburador Excelente Vai que a tua moto No Herbert Ou num mecânico De ótima procedência Que você conhece Aí perto Ó Surtinho De boas Se você conheceu Um mecânico De boa Procedência Aí perto de você Cara Vai nele De confiança Que te digo Você não vai Se arrepender A moto Fica demais É outra moto Com o carburador Acertado Olha isso Ai que delícia Gente Espero que vocês Tenham gostado É isso aí A moto Do motocicabigode Entra Vai chico Vai chico Dá uma zoelinha Pro Herbert Aqui Gente Eu não faço Isso daqui Direto Com a minha Não Tá É só pra chamar Atenção Isso Grande Agradeço você aí Que assistiu o vídeo Até o final Tá Fizemos os testes Numa 400 Em outra Numa 450 O mesmo Caburador Tá É esse Esse é a fiança Tá Você que tá aí É Compre um numerozinho Dois Três numerozinho Tá O valor Desse Número Vai ser Estipulado Ainda Mas é Meu É merrequinha Tá 10 10 20 Porro Por aí Caburador Desse Aqui Um barão Barão e meio Barão e meio Caburador Japonês Lindo Show de bola Tá Isso aí Pra ajudar as crianças Ajudar a molecada Dar uma força pro futuro das criançadas Tá bom Isso aí Obrigado você aí Pela paciência E pela audiência Muito obrigado pelo seu carinho Come as war Pessoal Mais uma vez Faço das minhas palavras Do Herbert Obrigado a todos Por ter Como o que Há 3 horas Ficamos nessa live aí Conseguimos tirar E instalar os caburadores Nas duas mortes Obrigado a todos E bora lá pessoal Bora lá Que tem muita coisa pela frente Um abraço a todos Pela diva Pela diva Oi 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 tchau Oi tchau Muito obrigada por participar aí E como o Herbert falou Participa do sorteio Vamos ajudar quem precisa É isso aí Participa do sorteio Não perde essa não É um carburador de um pau e meio Se você gastar 50 reais Tá levando um lucro danado E as crianças agradecem Um abraço E é isso aí galera Bora lá Vocês viram nas duas motos Andei O pessoal regulou Vocês viram que carburador é esse Vale uma nota preta E é muito bom Se você ganhar Se você quiser doar Se você quiser vender Se você tem uma CB Vai estourar Vai ser muito bom Traz na mão desse gordinho aqui Esse gordinho sacana Que ele vai regular Que o negócio vai ficar zero Se você não puder Leva pra quem saiba mexer Que vai ficar muito bom Gente Valeu Tamo junto Um abraço pessoal Tchau tchau Tchau